Uma certa dificuldade para abrir o placar no primeiro tempo e após a expulsão conseguiu controlar o pelo gol de Gabriel Menino. Boa noite a todos. Sim, é verdade. Uma equipa muito bem organizada defensivamente. E às vezes o segredo é perceber quais são as nossas forças, perceber contra quem é que estamos a jogar e perceber se vamos dividir o jogo ou então esperar por uma transição ou por uma bola parada, que foi isso que a portuguesa hoje estava à espera, com uma linha de 5 muito bem definida, sem haver movimentos de saltar de trás para a frente para abrir espaços. E de facto concordo com o que tu disseste, foi difícil. Claro que com menos um foi menos difícil ainda, mas nós sabemos que ia ser um jogo de paciência, de continuar a insistir. Mas acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que é melhor. Esta é a primeira melhor, uma equipa que é séria, que fez um trabalho sério. Parece fácil manter este nível de consistência, este nível de concentração, todos os jogos. Saber que as expectativas são muito altas, saber que toda a gente nos quer ganhar. Saber que um dia vamos ter que perder. E todas as equipas contra nós, como eu já disse, dão tudo o que têm, mas acho que foi uma vitória justa, foi uma vitória difícil, com uma equipa muito bem organizada, que nos tentou fechar de todas as maneiras os espaços. É verdade que em momentos fomos passivos. O que é que eu quero dizer? Passivos. Temos muito controle de bola, tivemos muita bola, muita bola, mas sem ser objetivos, sem ser verticais. Porque quando chegamos ao último terço temos que fazer coisas. Temos que fazer o toque e rompe, temos que meter a bola na área, temos que rematar no golo, temos que criar faltas, penaltis, o que for. Mas em momentos fomos passivos, mas no modo geral acho que produzimos o suficiente para sair daqui com uma vitória. Ficam dois golos e a nossa baliza a zero também é importante. Tudo bem, Abel? Boa noite. Nesses 11 jogos da temporada, você não repetiu a escalação ainda e mudando muito de um jogo para o outro, a gente percebia que o teu objetivo não só era fazer testes e observar, mas também poupar os atletas para evitar o risco de lesão com jogos em sequência, encabalados. Acho que muita gente imaginou que hoje você entraria com um time todo alternativo, pensando no clássico. Queria te ouvir um pouco sobre a escalação e se nesse momento, pela possibilidade de assumir a liderança geral, por já estar próximo de um mata-mata, agora é hora de dar sequência, talvez, para os titulares, para o grupo. É, vocês vão para a direita, eu vou para a esquerda. Não, olha, é coincidência, apenas coincidência. Agora é um facto, eu não posso mentir. O campeonato é muito longo, há muitos jogos. Estes dois jogos foram em terrenos pesados. Em casa, e que se aguentaram o último jogo em casa com Mirasol. Para além da dificuldade do adversário, o terreno pesado, duro, os jogadores que quando pisam enterram muito as pernas e têm que fazer mais força, é como correr na areia. Hoje igual, outro terreno pesado. Portanto, é pensar um bocadinho em dois, três aspectos. Primeiro, nós queremos ver todos os jogadores, prepará-los, porque vai haver este ano a Copa América e nós, eu não queria, mas em função daquilo que é a qualidade dos jogadores, do comprometimento deles, temos vários jogadores que podem servir às seleções e nós temos que arranjar soluções internamente. A segunda, como tu disseste bem, é a questão do calendário apertado, jogos seguidos e saber que isto é muito longo. Terceiro, o próprio treinador, como já vos disse isto, há dinâmicas que nós estamos a tentar implementar diferentes do que tivemos de fazer e isso requer tempo. Ver as duplas ali no meio campo, onde eu acho que de facto temos quatro grandes jogadores muito competitivos, o Aníbal, o Zé, o Rios, o Menino e um outro que está ali a morder-lhes o calcanhar, que é o Fabinho. É uma posição que de facto me vai dar boas dores de cabeça, que é isso que eu quero, é ter bons jogadores para poder utilizar e ter também opções de fora para poder entrar como foi hoje. Acho que o Zé e o Rios entraram, o Zé e o Aníbal entraram muito bem e depois quando foi preciso substituir os dois que entraram ainda acrescentaram mais dinâmica, mais intensidade, inclusive o segundo golo são eles que o fabricam os dois, portanto é bom ver as dinâmicas, as parelhas, aqueles que encaixam melhor, as duplas que possam ser melhores, porque vai ser um ano longo. E logicamente também, como há muitos jogos, poder também, entre aspas, não subcarregar já todo o mundo e dar um bocadinho de frescura também, porque ainda é cedo à nossa equipa, mas sobretudo porque eu confio neles. A verdade é essa, se eles estão no Palmeiras é porque nós confiamos. Eu gostava muito que eles jogassem todos, mas a FIFA diz que só podem jogar 11 e entrar 5. Eu não os consigo ajudar todos ao mesmo tempo e é isto. Professor, eu não quero te irritar, ainda mais depois de uma vitória, eu não quero te irritar, mas alguém tem que fazer a pergunta chata da noite. É sempre o mesmo. O que está acontecendo com esse grande, espetacular correio, moeda, que hoje de novo, apesar da vitória, deu umas vaciladas e cegas de modo possível? Olha, o culpado sou eu, porque eu estou-lhe a dizer para ele sair a todas e se errar a responsabilidade é minha. E quando nós tentamos fazer upgrades à nossa forma de jogar, quando nós tentamos inovar, quando nós tentamos ser melhores, há sempre um processo de aprendizagem. E ele hoje fez exatamente aquilo que eu lhe pedi. Uma saiu, acertou, outra saiu, errou, mas é isso que eu quero que ele faça. É isso que eu quero que ele faça. Que seja um guarda-redes que utilize toda a envergadura que tem, toda a altura que tem. Não vos vou dizer nada de novo, mas vou dizer uma coisa que vocês vão gostar de ouvir. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. O único jogador que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro. E nós temos que ter essa vantagem. E sim, eu estou a desafiá-lo a arriscar, a sair. E aí este processo de aprendizagem é aquilo que tem a ver com a forma tática, a coragem de sair e arriscar. A responsabilidade é minha, sou eu que o estou a desafiar. E agora é um processo que ele vai seguramente não só ser bom goleiro como ele já era, como também fazer um upgrade à forma que ele tem de poder ser mais um elemento que nos pode ajudar, sobretudo no jogo aéreo. E porquê? Se vocês virem, não é só a portuguesa, já foi o Mirasol. Todas as faltinhas à frente do meio campo, área, 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 área. E o nosso goleiro tem que dar esse passo em frente. E isso é que eu estou a desafiar. Era como água fervente queimando o meu corpo. É como algumas pessoas descrevem a dor do herpes oster. Uma dor intensa que pode persistir por... É natural que eu possa ver um ou outro erro, um ou outro acerto, mas a responsabilidade é minha. Então, boa noite. Você está sentado numa cadeira que tem o estudo da portuguesa de fundo, apelido com blues e tudo mais. Queria saber se você se sentiu em casa hoje. Já recebeu inclusive homenagem da portuguesa no outro jogo, né? A palavra esteve por aqui. Conta um pouquinho sobre esse aspecto. E uma outra questão rapidinha com relação ao Hendrik. A gente notou o que você conversou pelo primeiro tempo ali. Muito se espera do Hendrik. A portuguesa é um clube muito querido aqui em São Paulo. O primeiro contacto que eu tive com a portuguesa foi em 2002. Quando a portuguesa foi jogar um amistoso a Guimarães, em Portugal. Foi o primeiro contacto que eu tive com a portuguesa. Sim, mas é um clube com muita história. Infelizmente por várias razões que não adianta aqui estar a dizer quais foram. Algumas com histórias bem pesadas. Que faz parte da história do futebol brasileiro. Não vou esticar muito mais em relação a isso. Mas sim, é um clube querido. E que sei que foi também fundado por portugueses. É um clube muito querido aqui em São Paulo. E com muita história. Em relação ao Hendrik, não é o que eu espero. O que nós esperámos é que ele continue com esta cena. Eu disse-vos que precisava de perceber como é que ele vinha depois de vir da seleção. Eu acho que ele percebeu o recado que eu lhe dei publicamente. E mal chegou. Antes de treinar, veio logo falar comigo. E é isso que nós queremos. Queremos o ver feliz dentro de campo. Queremos que ele tenha esta dinâmica, esta energia, esta audácia. Para além de fazer aquilo que são os nossos comportamentos coletivos. Que empresta à equipa toda a sua qualidade. E é isso que ele tem feito. De forma incrível. Sem tirar o pé. E é isso que nós queremos continuar a ver. Porque se fizer isto vai nos ajudar muito. E todos nós ficamos contentes. O treinador fica contente. O clube fica contente. Os jogadores ficam contentes. E é isso que nós precisamos. Jogadores com qualidade. Com irreferência. Que se entreguem ao coletivo. E que emprestem também tudo o que é a sua qualidade individual. Porque há questões da qualidade técnica que é inata. Não sou eu que ensino. É ele. É da qualidade dele. Mas aquilo que tem a ver com os comportamentos coletivos sem bola. Ele tem que os cumprir. E eu na primeira parte só estava ali a tentar corrigir um bocadinho. Porque eles estavam com linha de 5. E eles estavam encostados à linha de 5 do adversário. E eu queria que ele fizesse movimento contrário ao Rocha. É o Rocha que corresse para a frente e ele para trás. E que fizesse um 2 contra 1. Para forçar o jogador mais exterior do adversário. Mas ele estava sempre a correr ao contrário. Quando ia correr para a frente. Batia no zagueiro do nosso adversário. E nós na segunda parte. Se tu puderes olhar. Nós fizemos a mesma coisa. Mas de forma diferente. Fizemos o mesmo. Mas diferente. Fizemos o mesmo. Mas diferente com outros jogadores. Abrimos o Hendrick. Abrimos o Rocha. Ficaram os dois paralelos à linha lateral. Para ver se desmontávamos aquela linha de 5. Mas eles nunca quiseram sair. Quiseram sempre esperar. Demos-lhe a comer. Entre aspas. Como se fossem nas damas. O Veiga. O Zé. E o próprio López. Para depois haver movimentos de trás para a frente. E por exemplo. Quando o Rios entrou. Dê-nos aquilo que nós queríamos. Que era movimentos de segunda linha. Dos médios. Dois volantes. Seriam os volantes. A criar uma superioridade de trás para a frente. E acabámos por conseguir romper aquela linha de 5. Porque o adversário nunca abdicou dessa linha de 5. Mesmo com menos 1. Mas logicamente com menos 1. As coisas são sempre muito mais fáceis. E é uma vitória justa. Abel, boa noite. Abel. Muitas vezes você mencionou em coletivos de imprensa. Sobre alguns reforços. Que na verdade são contratações que serão reforços para o futuro. Que passarão por uma adaptação do outro clube. E o Everton López quando chegou. Foi muito cobrado. Até pelo investimento que o clube fez nele. É um jogador que passou por um processo de adaptação. E hoje vive uma grande fase. Sabemos que o Camisa 9 no Palmeiras é uma posição muito cobrada. Não. No Brasil. Não é só do Palmeiras. Infelizmente não é só no Palmeiras. É no Brasil. Em todos os clubes. Mas eu tenho pena. Eu tenho pena que os torcedores não valorizem os que têm. Porque uns são estrangeiros. Mas outros são brasileiros. Eu pessoalmente gosto. Fico triste quando vejo a própria torcida. A ir contra os seus centroavanços. Eu pessoalmente fico triste. Eu não estou acostumado a isto. Eu fico triste porque podem ter a certeza absoluta. O Holand teve agora não sei quanto tempo. Sem fazer golos. E vocês viram o Guardiola a defendê-lo. E agora num jogo só fez quatro. E o ano passado encheu as costas de golos. É assim que acontece. Mas acontece com os jogadores. Acontece com os políticos. Acontece com os jornalistas. Acontece com os treinadores. Nem sempre as coisas correm como nós queremos. Agora nós nunca podemos insistir. Mas eu não estou a falar só do novo do Palmeiras. Estou a falar do novo de uma forma geral que se cobra muito. Da seleção. De clubes grandes. Cobra-se muito. E eles têm que entender que o peso dessa responsabilidade é grande. E o Flaco foi um jogador que foi contratado nesse sentido. E vocês sabem o quanto custa um centroavante de top. Um centroavante com provas dadas. E a outra coisa é fazê-lo. É ir buscá-lo. Pagar oito milhões. Quando ninguém lá nos. Ninguém acreditava nele. E depois querem vir buscar. Depois nós já termos o trabalho feito. Ai agora nós compramos. Esqueçam isso. Estamos muito contentos com ele. A única coisa que eu lhe peço a ele. É que assim como eu lhes digo a eles. E desculpa interromper a tua pergunta. E depois podes acabar. Assim como lhes digo a eles. Para não ligar muito quando as críticas são negativas. Porque eles não são tão fracos como alguns dizem. Quando as coisas ou as críticas são muito boas e muito positivas. Não pensem que agora são os melhores do mundo. E nem eu sou tão bom como dizem quando ganho. Nem eu sou tão fraco como dizem quando eu perco. Mas e o outro, Rupit? Então, eu estou completando. E estou sendo de expectativa. Pensando até na saída do Ender. Que vai ser em julho. Se é que eu estou tão menos. E havia um outro nome. Será que agora não é o momento do Alvaro Lopes? Chegou o momento desse grande esforço do Palmeiras? Ele está. É assim. Ele já está no clube. Agora, substituir o Ender é pagar o que o Palmeiras quiser pagar o que pagou o Real Madrid. Para ir buscar um jogador igual ao Ender. Não é assim que funciona. Eu gostava muito. Mas não é assim. Ficamos simplesmente contentes. A comissão técnica fica contente. E o clube fica contente por... Por, de alguma forma, cada um de nós ter contribuído um bocadinho para a sua formação. Como atleta e como homem. Eu acho que ele tem tudo para poder ser não só uma referência como atleta. Mas mais do que isso. Que é que eu já lhe disse. Para poder ser uma referência como homem. Porque os jovens brasileiros precisam muito de referências como homens. E acho que ele tem a cabeça direitinha. Pode ser referência também nesse aspecto. Não só o que ele faz como jogador. Mas, sobretudo, o que ele pode deter e fazer como ele faz enquanto homem. Abel, boa noite. Eu queria saber de você o que você pensa sobre o Lázaro. O torcedor do Palmeiras estava ansiosa para ver. O senhor acabou utilizando ele contra o Corinthians. Também contra o Mirassol. Todo mundo já... Ah, cadê o Lázaro? O que você trouxe? Você conhece como o Palmeiras é cornezeiro. Eu queria saber o que você pensa sobre esse jogador. Hoje entrou muito bem. E muitas torcedoras acharam que hoje ele ia ganhar uma chance. Eu vou dizer... Porque ele veio de empréstimo, não é só quem até o final do ano. Então a torcida é distanciada para que ele ganhe cada vez mais minutos. Eu vou falar para a torcida do Palmeiras. Como eu falo para a família que tem o link no CT. Para os meus jogadores. Nós somos 32 jogadores. E a FIFA... Não é o Abel. É a FIFA. Me deu regras muito claras. Só podem jogar o Anse. Porque, por mim, eu era como o torcedor. Eu jogava... A pergunta que eu faço aos torcedores, quando quiser correntar, é assim. Para jogar este, quem é que eu tiro para meter? Para jogar o Lázaro, tiro quem? Para jogar o López, tiro quem? Para jogar o Rios, tiro quem? Para jogar o Aníbal, tiro quem? Para jogar o Gomes, tiro quem? Só isso. Infelizmente, a FIFA... Não é culpa minha. A FIFA disse... Só podem jogar 11 jogadores de início. Porque se eu pudesse, da forma como eles treinam, eles jogavam todos. E uns 32 lá para dentro. E os 4 goleiros, todos lá para dentro. Só que não podem. A FIFA diz, só podem jogar 11 e entrar 5. E é por isso. E eu não consigo fazer milagres. Eu tenho que, em função daquilo que eles treinam, em função daquilo que os jogadores vão demonstrando, ir escolher nem sempre acerto. Às vezes erro, erro feio. Mas sou eu. Eu sou o treinador. Sou eu que sou responsável por escolher. Porque se eu pedisse a cada um dos palmeirenses para escolher um 11, não havia jogo. Porque todos iam escolher um 11 diferente. Então, houve alguém que decidiu, pá, tem que haver uma pessoa dentro do grupo, do clube, que tem uma função. É escolher os jogadores que têm que meter e tirar. E depois nós vamos apoiar ou carnatar o que tiver que ser. E essa pessoa sou eu. Portanto, eles que confiem no nosso trabalho, e que tenham sempre a certeza absoluta de uma coisa, Tudo o que eu faço é pensar naquilo que é melhor para o nosso time. Tudo o que eu faço é pensar o que é melhor para o nosso time. Mas, eu tenho essa pergunta no meu gabinete, à minha frente, escrita a letras, põe-se em gordas, a negrito. O que é que eu posso fazer para ajudar o nosso time? É tudo o que eu... Quando eu tenho dúvidas, pergunto o que é melhor para o time. Quando eu tenho dúvidas de quem joga, pergunto sempre. O que é que é melhor para a equipa? É, em função à resposta a essa pergunta, que eu escolho os que vão jogar. Mas, temos gostado muito do Lázaro, e é um jogador que foi contratado, porque tinha qualidades que nós gostámos sim. Bom dia, Abel Rodrigo, para a Golo 33. Abel, vem aí um clássico contra o São Paulo. Você fala muito da preparação dos jogadores ao longo de uma temporada. Técnico, tático, físico e mental. Esse clássico contra o São Paulo é diferente, justamente por conta de já envolver uma final na temporada, uma decisão na temporada, lá no Mineirão, ou não? É um jogo como qualquer outro nessa primeira fase? Não, não é um jogo como qualquer outro, se disser. Estou a mentir. Agora, esse foi um jogo em que o São Paulo foi melhor, foi mais competente. Nos penaltis, sim, foi melhor e ganhou de forma justa. Faz parte do passado, já passaram não sei quantos jogos desse momento. Sim, é verdade, o São Paulo é uma equipa histórica, com um peso terrível. Contra o Palmeiras, joga sempre na sua máxima força e consegue exibições sempre muito consistentes. Eu, particularmente, não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador. Tirando, acho que, a Libertadores de quando eu cheguei e um outro momento. Mas, como te disse, é sempre um jogo, é o choque-rei, é um jogo a disputar em casa deles. Sim, vale três pontos, a gente sabe que vale três pontos, mas uma coisa é o que se passou, onde o nosso adversário, como disse, foi competente, foi melhor, ganhou justamente. Agora, temos outro jogo que vale três pontos. Nós sabemos que para vocês e para a nossa torcida e para as torcidas vale mais do que isso, mas nós vamos procurar fazer o que sempre fazemos, preparar-nos. Sabemos que o São Paulo vai entrar na máxima força, todos focados, todos ligados, como têm sido sempre os nossos confrontos entre São Paulo e Palmeiras. E esperar, como sempre fazemos, procurar fazer um jogo consistente para que, no final, o Palmeiras possa ganhar, porque esse é o nosso intuito. Agora, é sempre um jogo difícil e um jogo de tripla. Obrigado.